Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho soca сов muito nessa safada Se tocar no manto nós já Lanço a 9 calda Dimensão, dimensão Então supera que eu vou lançar MEU Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho soca mãe dessa safada Se tocar no manto nós já lanço 9 caldas Dimensão em dimensão Então supera que eu juro que eu vou lançar Obrigado.